Fala galera game, beleza? Aqui é o Alan do canal Alan Playgames. Galera, voltando aí com o canal aí, tentando colocar alguns vídeos aí em ordem, galera. Beleza? Tenho feito um vídeo de Free Fire, né? Porque eu tô sem PC. E eu tenho jogado, né? Esse jogo aí. Joguinho bom, jogou um bom pra gente tá se divertindo, né? E se estressando também um pouquinho. Mas, vamos estar jogando já tem um bom tempo, já que eu tenho postado o vídeo, né? Porque eu tô sem PC, né? Como vocês já falei já, eu já tô sem PC. Mas, por enquanto que eu tô sem PC, eu vou botando o canal pra eu movimentar. E vou postando o vídeo desse jogo aí, beleza? Peço, deixe o seu like, galera. Peço o seu like aí pra tá nos ajudando aí pra ler esse meu canal. Beleza? Eu tenho jogado com essa personagem aí. É um personagem boa, né? Mas eu tenho que tá evoluindo ela. A partir do momento que eu vou jogando, eu vou evoluindo ela. E vamos lá. Vamos com tudo aí pra mais uma partida aí. E o que espera a nossa partida. Lembrando que eu sou iniciante, galera. Eu sou iniciante, tá? Eu sou iniciante. Eu sou iniciante. Que eu treino aí nesse jogo aqui. Entendeu? Quem quer se levantar nesse jogo aí. É bom treinar muito. E é se acostumar também com o Woody, né? O Woody é esses lutões aqui. Que é a jogabilidade. Tem dia que você vai morrer, mas tem dia que você vai conseguir fazer algumas mortes. Vamos lá agora? Vamos ver se a gente encontra alguns itens bons aqui. Vamos ver o que a gente tem para comprar. A gente não tem nada para comprar. Quebra gel, super medicina. Isso aqui é bom. Vamos pegar isso aqui. Tudo bom. Vamos aqui em cima para ver o que a gente encontra aqui. Uma AK-47 parece ser boa. Deixa eu ver qual a karma que eu estou aqui. Um BMP. Essa aqui é a AK-47. A AK-47 é sempre boa, né? Qualquer jogo de tiro, a AK-47 é sempre boa, cara. Aqui já foi, né? Vamos ver aqui o que eu vou fazer aqui, galera. Tá, vamos lá. Vamos descer aqui. Vamos lá. Vou subir aqui nessa parte aqui. Por enquanto eu vou ver aqui embaixo. Uma P-90. Agora eu vou trocar pela P-90. Vou emitir pela P-90. Vamos lá. Peguei o que ele tinha que pegar aqui, né? Beleza. Uma Para-Fall. Cara, uma Para-Fall. Não, vou ficar com a AK-47 mesmo. Quando você tira a arma da... Quando você tira a arma da mão, galera. O seu boneco, ele corre mais, né? O personagem, ele corre mais. Vou pegar mais um kit médico ali. Kit médico é sempre... É sempre bom, né? Nunca é demais. Uma MP-40. MP-40... Não... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vamos para esse local aqui. Nossa, o telefone tocando agora, cara. Telefone tocando agora. Telefone tocando agora, cara. Tá de sacanagem. Tem coisas que não dá para entender, não. Vamos ver aqui. Caraca, agora tem uma M-24. Tem uma M-24. Deixa eu pegar essa M-24 aqui. Vamos ver aqui. Vamos explorar, vamos explorar porque... Vamos lá. oxi. Deu um problema aqui no delay aqui do jogo aqui. Por enquanto Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Eu estou praticamente No mapa Pegar aquele capacete ali O jogo parece que ficou travado, sei lá Tá, aqui foi né Beleza Deixa eu ver aqui Para onde eu devo ir agora Para cá Tem um maluco aqui já de carro Já vou correr aqui para A parte aqui onde fecha Já estou dentro da safe Eu não gosto de ficar É muito bom ficar trocando tiro na safe Vamos ver se tem um maluco ali de carro Vai trocar no tiro ali já Eu ainda estou trocando Tem gente ali trocando tiro ali Vamos lá Vamos ver se vai aparecer alguém ali Tem um maluco bem ali cara Cadê ele que não aparece Será que ele não aparece E caraca Caraca Eu morro cara Morra Fala sério Caraca Caraca O pior que eu tô vendo Eu não sei onde que eles estão O maluco bem ali Vamos ver se eu consigo mirar em alguém aqui, cara Cadê, 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 cadê Já era Porra, fala sério, mano O maluco também matou sete, hein Vamos ver como é que ele vai sair Se ele vai conseguir ganhar a partida aí Vamos ver como é que ele vai O cara se escondeu na árvore, hein Tá pegando o cover O cara tá bom aí Tá no cover O outro maluco já fez um gelo Eu tô ouvindo O outro maluco não tocou gelo lá Se trancou no gelo Pegou granada também Enquanto ele tá no cover, cara Granada, granada O outro maluco deu uma recuada Tem dois ali, cara Tem dois ali, cara Parece que ele é meio paciente Ele é paciente Ele é paciente, mano Se afastou um pouco Deixa o like aí, galera Quem puder deixar o like aí Pra ajudar o canal aí, beleza? Caraca Vai voltar de novo Agora só tem três só Caraca, cara Acima da casa Caraca, ele nem imaginou Que tinha um maluco ali atrás Nossa, falta dois, hein? Vamos ver se o maluco vai ganhar partida Ele vai ganhar partida Vai subir Com certeza ele vai subir aí O cara vai subir ali Deixa eu ver só Tranquilo aí Ó, ele jogou a granada Ela pegou nele É, mano A luta tá frenética aí Agora, hein? Deu capa? Deu capa? Olha, Agora, olha Deixa eu se trancar Já era Olha o que um empurralado E agora, hein? Vai ganhar, parceiro. Vai ganhar. Caraca, vai ganhar pelo gás, mano? É isso aí, galera. Deixa o seu like. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aí. Tamo junto. Não esquece do like aí. Valeu!